Hoje eu digo sem ter tema que sendo ruim ela queima, o pobre favorece Hoje ninguém desce nem lamento na pobreza, quem não tinha pó na mesa Hoje em dia tem sobrando, eu vi queimado, queimando todo o tronco da costeira Trazendo a felicidade que havia antigamente, o hospital por doente e o juiz para a cidade A nossa realidade que mostra ter mais beleza, quem tinha uma fortaleza Hoje eu vou juntar ajeitando e eu vi queimada, queimando todo o tronco ruim na pisteira Chega minha! Bom de família grande, esposa franja